Oh Ana, eu tirando as pinturas que já estão feitas, eu estou a achar aqui muita tarefa para se executar. Tanto de arbusto, muita coisa para montar supostamente, diga-me. Sim, oh Carlos, muita coisa para montar, para plantar. Arbusto está toda à volta, olha lá, o que é que temos que fazer? Temos que plantar, pôr terra, pôr casca de pinho, regar, pudar, que é para elas ficarem certinhas. Ou ir à Lua Merlain e trazer estas placas de arbusto já feitas, que basta fixar de um lado e de outro do terraço para ficar com o ensar que eu quero, que é o muro e a sebe, só que não é plantada, esta sebe é uma sebe falsa. Oh Ana, mas diga-me uma coisa, isto é preciso fixar de alguma maneira às letrais, não é? Como é que você pensou isso? Pensei a melhor forma, depois de pensar muito, porque andei aqui a tentar arranjar uma solução. Obviamente não podemos retirar o que está cá, portanto temos que fixar umas estruturas em vedação de metal, que tem já um gradeamento, temos umas pecinhas para fixar ao gradeamento e ao alumínio e vamos fazer, criar este gradeamento que depois vai servir de suporte a estas placas com braçadeiras fixarmos a estes arbustos. Isto basicamente dura uma vida, não tem manutenção, basta lavar de vez em quando, dar-lhe uma borrifa dela com uma mangueira e estão sempre impecáveis. Oh Ana, daqui a bocado quem vai lá morrifa dela com a mangueira sou eu com este calor todo, vou mas é despachar isto. Mas olhe, depois também deve ter aí relva, verdade? Sim, estou a ver a relva no chão. Pronto, a relva também não vamos plantar. Vamos usar os tapetes em rolo da Lua Merlin, de dois metros por cinco, é só estender tapetes. Eu aqui não quis furar, não quis criar nem deck, nem nenhuma estrutura que tivéssemos que furar o pavimento, porque temos garagens por baixo, portanto a melhor solução, e às vezes é uma dica lá para casa quem tem estes terraços, a melhor solução é a relva que fica com bom ar e é ótima solução para tapar às vezes o chão que pode ser feio. Pronto, Ana. Até isso está facilitado. Quem quer mais? Quer mais? Quer que eu vá buscar mais coisas a Lua Merlin? Tenho mais, tenho plantas que trouxe, que já vêm no vaso, que é só tirar do vaso e pôr aqui no muro, é só tirar do vaso e pôr nos nossos vasos, está tudo feito, está tudo pensado. Oh Ana, eu gosto muito da sua teoria, é só. É só. Então eu vou só para o Lua Merlin e já volto. Tchau, tchau.